E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar das bizarrices no FIFA 20. Eu tava viajando, tava sem net, não pude acompanhar aí as novidades da beta do FIFA 20, mas agora eu consegui fazer uma coletânea de porcarias que a EA vem colocando pra gente de novidades, de gameplay, faces, enfim, tem muita coisa bizarra que eu quero trazer pra vocês nesse vídeo. Começando pelo modo volta, eu tava hypado pra jogar esse modo, mas o meu hype baixou devido às primeiras gameplays soltadas aí na internet, divulgadas aí na internet. Parece que os caras tão jogando um futebol de sabão, eu capturei isso lá no meu Twitter, fiz essa observação no meu Twitter e véi, parece que os caras tão jogando de patins, os caras tão deslizando, tão flutuando, tão se teletransportando, tá estranho, não parece futebol de salão, parece uns caras de campo correndo que nem louco e fazendo uns dribles, tá bem estranho pra ser sincero. Então meu hype pro volta já baixou bastante, eu não tô curtindo o que eu tô vendo do volta, parece que eles não se dedicaram pra ter uma mecânica exclusiva, eles usaram bastante do The Journey pra fazer o volta e tá estranho, cara, sinceramente tá estranho. Faces, vamos falar de faces dos jogadores. O Suárez tá parecendo o Gundogan, o Vini Júnior, o Vinícius Júnior tá estranho também, sei lá, tá parecendo o vocalista lá do Pixote, mas com cachumba. Tá bem estranho o Vinícius Júnior, tem gente que fez a face do Vini Júnior pro FIFA 14 e ficou bem mais interessante. Esse Vini Júnior tá muito bizarro, mas lógico, temos faces bem legais, faces realistas, do Hazard, enfim. Eu vou deixar pra vocês um vídeo aí no primeiro link da descrição, vocês podem acompanhar, também vou deixar passando no card, de um canal que tá trazendo muito conteúdo de FIFA. Então, se você quer saber muita coisa de FIFA, vai aí no card, vai no primeiro link da descrição, você vai ver muitas faces, ligas, seleções nacionais, você vai ver tudo que tá saindo na beta, certo? Se inscreve lá nesse canal, que ele é muito bom. Não paramos as bizarrices ainda, tem mais coisas. No modo editar jogador, muitas pessoas queriam o quê? Encher o jogador de tatuagens, não vai ser possível. Queriam colocar o seu rosto no avatar do FIFA 20, não vai ser possível. O que vai ser possível? A gente editar um Undertaker, um cara de chapéu e cabeludo, porque afinal isso existe mesmo na vida real, a gente já viu diversos jogadores jogando de chapéu, a gente vai poder fazer o Tiger Woods do golfe, a lenda do golfe Tiger Woods, você que quer jogar com o Tiger Woods no FIFA 20, você vai poder. Você vai poder editar, fazer o bonezinho branco dele, vai ficar bem parecido com o Tiger Woods. Mas quanto a novidades interessantes, como o Game Face, como tatuagens, como um sistema de edição melhor, não, isso não temos. Temos barbas mais diferenciadas, não, nada disso. Temos aí um chapéuzinho de bruxa, chapéuzinho de bruxo para combinar com o Mystery Ball, para combinar com a bola misteriosa, temos o chapéuzinho de bruxo. Ou para você que deseja fazer o Undertaker, você vai poder. Esse é o FIFA 20, essa é EA Sports, só trazendo coisas bizarras, e não acabou ainda. Mas a gameplay do jogo, a gameplay já saiu em vários canais, parece estar a mesma coisa do FIFA 19, com algumas correções. Então pensamos. O modo volta não é tão atrativo assim, no primeiro momento. Gameplay muito parecidíssima. EA trazendo novidades idiotas. Novidades totalmente contrárias às novidades mais prioritárias da comunidade. O que a comunidade pede? É personalizar o jogador com tatuagens, estilos de meia diferenciados, sabe? A comunidade quer o Game Face de volta. A comunidade pede coisas mais pertinentes, coisas mais voltadas para trazer um realismo ao jogo. E vem a EA Sports. Vem a EA Sports com bonezinho. Vem a EA Sports com toca. Vem a EA Sports com o chapéu do Undertaker. What the fuck? Para terminar o vídeo, temos Ultimate Team. Packs de 60 itens ouro raro. Pois é. Nisso a EA Sports muda bastante. Packs. Teremos, pelo menos na beta, o pessoal jogou e abriu packs de 60 itens ouro raro. 60 itens ouro raro. Imagina o quanto de uniforme não vai vir, imagina o quanto de brasão, o quanto de distintivo, o quanto de DM lá do Zidane, o quanto de mosaico do Zidane não vai vir raro. Aí você vai fazer a festa, tirando várias comemorações raras, vários calm downs, vários mosaicos do Zidane raro, vários contratos raros. Pois é, você vai encher o seu clube de itens raros e vai seguir doando dinheiro para a EA Sports através dos FIFA Points. Pois é, pessoal. Muita gente fala, ah, você está virando, muita gente não, poucas, para ser sincero. Mas falam, ah, você está virando um hater da EA Sports, você agora só paga pau para o PES. Mano, como que eu vou falar algo bom da EA? Como que eu vou dizer que a EA Sports está atendendo a comunidade? Se a gente ano após ano está aqui, meus inscritos lá, desde 5K, desde 10K, eles sabem. A gente sempre está pedindo a mesma coisa. O nosso pedido é uma grande reivindicação nos fóruns oficiais da EA. Poxa, EA, volta com isso, volta com o centro de criação, volta com tal coisa. EA só precisa adicionar tal coisa. E vem a EA Sports trazendo Mystery Ball, vem a EA Sports trazendo King of the Hill, trazendo coisas totalmente ridículas, cara. Trazendo coisas que ninguém liga. Você pode até jogar uma ou duas vezes esses modos aí, Mystery Ball, King of the Hill, você pode até experimentar, não vou dizer que não. Mas coisas que deixem a gameplay mais robusta, que melhore o nosso sistema de personalização de jogador, não existe isso. Ao invés de você adicionar cabelos bem diferenciados, ao invés de você usar esse espaço de cabelo para toca, de cabelo para chapéu de Undertaker, você usa para cabelos atuais de jogadores. Mete lá o cabelo, sei lá, do Neymar, do Bale, mete um cabelo do Davi Luiz, cabelos diferenciados, do Guia do Z, ou daquele Ampadu, não sei, sei lá. Mete uns cabelos diferenciados, mas não precisa disso. Quem joga de boné? Quem joga de boina? Quem joga de chapéu? Véi, coisas totalmente reais que você vai poder utilizar. E eu tenho certeza que geral no ProClub vai zoar muito com chapéu, geral no ProClub vai zoar muito com a boininha de tiozão. É isso que vai ser o ProClub mais zoeira do que realmente investir em modos robustos de personalização. Novas barbas? Não existe praticamente nenhuma. Eu não vi nenhuma. Estilos de barba, uma maior customização do seu personagem, muitas tatuagens, não. Quem sabe a gente possa colocar um diamantezinho no braço do nosso jogador como tatuagem, e é isso. É isso que a gente vai ter. E os investimentos seguem praticamente em grande parte para o Ultimate Team. E isso aí a Esportes vai se focar, vai se focar em arrancar o seu dinheiro, enquanto segue trazendo bizarrices que a comunidade que joga o FIFA, que reclama, que vai nos fóruns, a comunidade que sempre insiste ano após ano e está dando uma chance para o FIFA, é isso que a gente tem de resposta da EA Esportes. Só bizarrice. O que é isso aí?